Olá pessoal, hoje eu estou aqui para gravar a atividade 4 da apostila 4. É a última atividade dessa apostila, do sexto ano. A atividade 4 é para vocês desenharem uma lenda do nosso folclore e para desenhar os três elementos que formam a base do nosso folclore. A lenda pode ser a lenda do Boto, da Iara, Rula Sem Cabeça, Boitatá, a que vocês quiserem. E os elementos que formam a base do nosso folclore são o índio, o português e o africano. Então desenhem esses três personagens. A atividade é só essa e até a próxima!